O Ministério das Finanças colocou recentemente no mercado primário bilhetes do Tesouro na ordem dos 6 mil milhões de quanzas para maturidade de 91 dias. A emissão foi realizada através da unidade de gestão da dívida. Destes registou-se um excesso na ordem de 1,5 mil milhões e captou-se o total do excesso com uma taxa média de 8,32% contra os 7,56% do leilão anterior. O Fundo Soberano de Angola fechou o ano de 2014 com ativos totais de 4,8 mil milhões de dólares, ou seja, 648 mil milhões de quanzas. Os dados constam da publicação das contas auditadas. O documento afirma que os ativos de rendimento fixo rondam os 2,7 mil milhões de dólares, cerca de 365 mil milhões de quanzas, o que representa 56% da carteira de investimentos do fundo. Na última sessão de setembro foram transacionados no mercado de registro da Budiva 4.556 títulos em dois negócios, o que representa uma média de 456 títulos por negócio. A moeda europeia segue a desvalorizar face ao dólar a prolongar as quedas registradas na última sessão. O euro desliza 0,28% para os 1,146 dólares. A pressionar a divisa continua a expectativa face aos juros nos Estados Unidos e também a evolução negativa dos preços na zona euro. Os preços do petróleo estão a subir mais de 1% no mercado nova-iorquino, com a matéria-prima a ser impulsionada pelos sinais de estabilização na China. Quanto ao Brent, negociado em Londres, ganha 0,85% para os 48,78 dólares. Os principais índices bolsistas norte-americanos encerraram em terreno positivo a reduzirem as suas perdas trimestrais. As praças do Velho Continente iniciaram a sessão a valorizarem, depois de terem fechado em setembro, o pior trimestre desde 2011. Os mercados acionistas foram arrastados pela crise na China e pelo impasse na subida de juros nos Estados Unidos. Amanhã estamos de volta com mais notícias dos mercados financeiros.